Sarani Católica precisa contemplar na Fatim Maromac de presença durante morris. Durante o milho e o programa de visita pastoral, parouco parouquia Nossa Senhora do Rezado de Fatim Matauro, Padre Guido Pereira Hateten. Sarani Católica precisa contemplar na Fatim Maromac Negraça durante o serviço. Parouco Atouruné afirma, Mundo Orenroron, Ema Barac, Haluhamaromac, Taba ocupado o serviço munduniano. Mas que no Nia Santa Cereda oferece fulano Mayu no fulano Junho no momento basaran sida. Kodak besik an Bama Romac. Ida na la barra kita preocupa liwa itania Moris. Kodik da la barra, ita nesandurus es di Amaromac itania Moris. Ia itania atibidari sida. Tamba namai fulang, maria, unan Mayu, ita halal ton itania atibidari. Dalo novena, ba tenain feto, diusia reza terusira, iu fulano Junho, unan Mayu, nevema, que liga especial, a sagrada curação de Jesus. Atul. O ensame ita contempla, a Jesus nera dobi, nevema, hakarat, hakarat, ofreceni Moris Toma, sacrificio Toma, kodidori ita, Bama Romac. Ibeata negreja katolica, iha turunia aclean, experiencia durante timor, niya proses bau kunrasikan, hetan intervenção, humusia maromak. Tambene, timor oansira labile halua maromak, iha sitosan libertad hutu-hutu. Ibeata negreja katolica, iha momentu, iha difícil dir a veste, iha seranara, iha mutu-hutu. Alai dobaroma, confie di baroma. Fie diadeva, kadaso-ho, si tu saúl, je le deva, si tu saúl, ilha esperanza. Durante furamai, a jume paroque, a Nossa Senora do Rosario de Fatima Atauru prience o programa Visita Pastoral o ila sagrada Coração de Jesus o celebra Missa no catequese. Husi Atauru Miguel de Jesus para o RTTL.